O Ceará foi várias vezes citado aqui no evento da ABEP como uma referência, como um modelo a ser copiado. Qual seria hoje a principal recomendação do Ceará a esses estados que estão querendo investir mais em tecnologia da informação e telecomunicações? A gente fica muito orgulhoso de ter tomado a iniciativa no empreendimento de algumas ações que à época eram tidas como muito controvérsias numa relação custo-benefício, seria otimizada ou não. E aí o estado do Ceará resolveu, em 2007, criar uma infraestrutura de fibra ótica que cobrisse o estado todo, porque as comunicações, na mão de uma empresa que se caracterizava como monopólio, a empresa comercialmente não tinha interesse nenhum em chegar, digamos assim, em regiões mais adversas, onde claramente ela não teria um retorno comercial. E aí, à época, o governo do estado chamou para si essa responsabilidade e criou o Cinturão Digital. O Cinturão Digital foi evoluindo de tal forma que hoje a gente tem uma infraestrutura de fibra ótica própria, em torno de 5.800 quilômetros, que hoje ela é fundamental para os negócios do estado. Eu arriscaria dizer que é uma estrutura de rede que faz o governo funcionar. Aliado também a isso, quando o Cinturão Digital foi feito, ele já foi planejado com uma capacidade ociosa, que prevê a concessão de um par de fibra para que ele pudesse servir à sociedade e aí conseguir levar internet, banda larga, para o interior do estado a um preço menor. Isso aconteceu em 2015, o ganho com essa concessão foi enorme. Hoje se percebe muito claramente os altos índices de eficiência na educação do estado do Ceará, quando dentre as 100 melhores escolas públicas, 82 estão no Ceará. E não tenha dúvida da importância do Cinturão Digital nesse número hoje, que nos deixa tão orgulhosos, sendo um estado pobre como é o Ceará, ainda se firmando, mas que já tem essa visão e a gente percebe muito claramente o retorno disso em várias áreas, mas principalmente na educação, que é norteadora de qualquer outra. Fibra óptica, então, é um ativo estratégico hoje no estado do Ceará. É, porque dentro daquele conceito que você não faz tecnologia da informação se você não tiver rede. E aí, com rede, quer dizer, sem rede você não faz nada, e com rede você pode tudo. Complementarmente, a infraestrutura própria que o estado tem, a gente fez parceria com empresas da iniciativa privada para levar a fibra aonde a gente não chega. A gente hoje cobre o estado todo, mas em alguns deles a gente chega com tecnologia de rádio, que é uma tecnologia defasada e, portanto, na nossa visão, em desativação. E a gente tentou uma parceria com iniciativa privada, mas, digamos assim, os resultados não têm sido satisfatórios. De forma que o governo continua com o planejamento de sair dos 5.800 quilômetros e talvez chegando a 7.000, mas levando fibra para os 184 municípios do estado do Ceará. Outro investimento muito forte no Ceará é o uso da computação em nuvem. Tanto que o Ceará, por exemplo, não vai ter mais data centers próprios, decidir o TE, contratar isso de terceiros. Qual é o papel da computação em nuvem nos negócios do Ceará? Esse projeto de nuvem no estado do Ceará, ele já vem desde 2016, quando o então secretário de planejamento, órgão ao qual a ETC está vinculada, definiu que não haveria mais aquisições de servidores e correlatos, que essas aquisições deveriam ser substituídas pela contratação de serviços em nuvem, fornecidos pela ETC. Falando em 2016, havia muito poucas iniciativas nesse sentido, e a ETC foi bastante inovadora por tratar de algo inédito no mercado público, no formato de aquisição por órgãos públicos, eu diria até audaz, porque inovou criando um modelo que com o tempo vem se firmando, que é, inicialmente, criando uma estrutura de credenciamento, que isso evoluiu para um edital de pré-qualificação, onde existem empresas provedoras de serviços de nuvem, que a gente chama de integradoras, essas empresas fazem parcerias com os grandes cloud access providers, e aí, através da ETC, que tem o seu papel de broker, consegue chegar o serviço lá na ponta, ou seja, lá nos órgãos. Existe uma lei no estado do Ceará que veio designar a ETC com esse papel. Quando a gente imaginou esse modelo, a gente o idealizou como sendo um projeto de nuvem híbrida, que consiste, basicamente, em uma nuvem nos seus dois formatos básicos. Além de ser uma nuvem híbrida, ele também embute a filosofia de ser multi-cloud. Na prática, o que significa isso? A ETC, ao receber a demanda de um órgão, ela precisa decidir primeiro se aquela demanda é caracterizada por ser executada em nuvem privada, ou seja, uma nuvem que estaria sob sua gestão direta, não necessariamente dentro de suas instalações. Ela pode utilizar uma estrutura de colocation em outro data center, que fica na cidade, tendo em vista que o problema de rede não existe, então, teríamos latência zero. Então, ela optaria ou por hospedar aquela demanda na nuvem privada, ou, se fosse o caso, levar isso aí para a nuvem pública. Ao decidir pela nuvem pública, ela poderia escolher ainda, dependendo da característica do serviço, qual cloud service provider que ela iria escolher. Hoje, nós estamos operando mais fortemente com os grandes players de mercado, destacando, dentre eles, a AWS, a Oracle e a Google. No caso do próprio governo, vocês colocaram que a nuvem privada vai ser agora à frente. Vocês começaram pelo projeto. Como é que vai ser essa licitação de nuvem privada do governo do Ceará? Da mesma forma como nós fazemos as chamadas de oportunidade, que é a forma como nós denominamos o certame licitatório que acontece dentro do edital de pré-qualificação, a gente vai fazer também uma chamada, como está da mesma forma como a gente faz para a nuvem pública, a gente vai fazer para a nuvem privada. Nós, efetivamente, não vamos comprar equipamento, até porque o conceito de nuvem nos remete exatamente pela filosofia de você não pagar pelo não uso, que é normalmente o que acontece quando você adquire um servidor, por exemplo. O servidor você adquire já com a perspectiva de utilizá-lo por três, cinco anos. Então, você hoje já estaria pagando algo que você vai usar daqui a três anos. Em tese, isso traz uma grande vantagem, que é redução de custo. Muito embora a questão de ir para a nuvem não use como fato norteador principal a redução de custo, e muito pelo contrário, dos fatores que levam as empresas a irem para a nuvem custo, é mais ou menos o quarto, quinto. Tem vários outros muito mais importantes do que efetivamente custo. Então, nós vamos criar uma estrutura de nuvem privada, nós não vamos investir na aquisição de equipamentos. Quando eu falo nuvem privada, pressupõe a existência de equipamentos que estariam sob nossa gestão. Mas a gente vai também fazer, via processo de pré-qualificação de nuvem, aquisições de máquinas como serviço. O que significa isso? Eu contrato uma máquina como serviço de nuvem, uma máquina que vai rodar na minha instalação, estabeleço um baseline, que é uma quantidade mínima que eu teria aqui, de compromisso com o fornecedor, e, acima disso, eu vou pagar apenas o que eu efetivamente usar, vou pagar sob demanda. Vai ter dinheiro no Estado para investir em tecnologia e telecomunicações em 2023? Se, em tese, é para ter dinheiro para pagar os fornecedores externos, por que não haveria para pagar um fornecedor interno do Estado, quando até há uma outra discussão nesse sentido? Perceba, se um órgão compra um serviço da Etice, aquele dinheiro não está saindo do Estado. Há uma mera movimentação contábil financeira ali. Sai do órgão, vai para a Etice e é o direito que fica dentro do Estado. Então, também, isso é um fator que deve ser analisado. Mas o fato é, não dá para você discutir governo se você não investir em TIC. Não dá para você falar em TIC se você não investir em rede. Então, percebe-se hoje muito claramente que isso é uma visão que todo governo tem da importância de TIC dentro do governo. Então, há que haver investimento em TIC, sob o risco de inviabilizar qualquer projeto que o governo tenha.